Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Reward na DLC da Realeza e no desafio da geleira aqui com o Gabriel. Deixa eu abrir aqui, que o pão está metendo bronca nas refeições boas ali. Tenho 786 de arroz e estou sem aço. Vamos lá, vamos começar a fabricar o aço aqui. A primeira coisa é que eu vou desligar as torretas. Aí, desligar as torretas. Gente, é para desligar as torretas. Ah, para eu dormir. Beleza. Ligar isso aqui para começar a dilacerar os mecanoides, desmontar os mecanoides para gerar aço e ligar este aqui de volta. Tarefa. Tirar a suspensão e colocar no máximo. Os mecanoides estão dormindo mesmo? Ok. Com isso eu vou economizar um pouco de energia aqui, porque estes daqui ligados o tempo todo, eles estão fazendo com que este aqui tenha que ficar desligado, né? E aí eu não estou produzindo mais aço. Então, eu vou voltar a desmontar mecanoides. Está fazendo comida ali de boa. O que eu quero fazer? Eu quero ligar de novo aqui a energia, porque as baterias devem estar quase cheias. Eu quero plantar aqui, nessa última aqui, eu quero plantar raiz de cura, que eu quero começar a treinar a habilidade médica da Arlene, que está muito baixa. E aí os porquinhos, em vez de eu só matar eles para pegar comida, é melhor eu tanasear, porque para quem não sabe, o porco é usado na medicina, na vida real mesmo, para treinar. Para os médicos que estão na residência, eles treinam em porcos mesmo, de verdade. Então, vai até condizer com a realidade aí, a situação que eu vou fazer aqui com esses porquinhos. Eu vou usar eles para treinar o skill médico da Arlene. E aí, quando ela estiver com seis de medicina, mais ou menos, aí eu coloco ela para fazer a operação do Gabriel, para trocar a orelha dele. Como ela tem dois pontos, eu acho que só não dá nem para arriscar. Se ela tivesse uns quatro, pelo menos, eu poderia até tentar. Eu poderia até tentar, mas, mano, não dá. Com dois só, indo para três, não dá, não. Se ela tivesse uns seis pontos, aí eu já arrisco já. Ó, invasãozinha de mecanoide, vamos ligar as torretas de volta. Aí. De onde eles estão vindo? Ligou todas? Não ligou todas, mano. Mas eu tenho uma raiva disso, viu? Prioriza, 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 prioriza. E o Kwon prioriza. A Arlene já vem para a posição de ataque. Ah, ele vai parar longe. Droga. Então o Kwon tem que ficar aqui, ó. Para ele poder acertar de boa. Nossa senhora, meu Deus, o que o Kwon fez aqui? Cérebro artificial despedaçado. Mano do céu, fiquei com medo agora. Foi um tiro só, mano. O Kwon está com quanto de atirar? Está com 14. Vai para 15 agora. Ah, o Gabriel tomou um tiro. 14.97. Quase pegou 15, hein? Desligar aqui, ó. Ok, vamos lá. De volta ao trabalho. Ah, fez aqui, ó. Refinaria. Agora eu vou colocar a tarefa aqui. Vou colocar fazer combustível químico de matéria orgânica. Detalhes. Fazer até ter 150. 150. Acho que 150 é um bom número para manter a coisa funcionando. Já vem por padrão já para vegetais, tá? Então ele vai usar arroz. E para cada dois de arroz ele faz um de combustível. Ou seja, para fazer 150, eu vou gastar 300 arroz. Mas eu acho que vale a pena. A minha ideia real mesmo é fabricar isso aqui, ó. A bomba de explosão. O zumbi do psíquico. Fabricar a bomba de explosão grande. Gabriel pegou artista. Grandes coisas. Mas ela gasta 25 de aço e 15 de combustível. Pelo combustível não tem problema. Meteor de prata aonde? É longe? Não, é daqui do lado da base, ó. Ixi, demorou. Quanto mais dinheiro eu tiver acumulado, melhor. Acho que eu tenho mais um. Não tenho que eu não peguei ainda, não. Já peguei todos. Esse aqui não é prata. Eu tenho um ali embaixo de maquinário compactado, né? Esse aqui, ó. Caiu um pedaço de espaçonave. Beleza. Esse aqui é mais aço. Ok. Por enquanto tá bom. Por enquanto não tenho o que reclamar. Já coloquei aqui. A raiz de cura tá crescendo. Mas qual que é o problema de plantar raiz de cura, mano? É que se acontecer de tá lá a raiz de cura, sei lá, em 95% e acabar a eletricidade, ou pior ainda, né? É uma erupção solar, né? Aí, mano, é só chorar. Deixa eu ver essa missão aqui. Não, não tem nada escrito, não faço. Tarefas. Produzir 150, beleza. Já tá marcado. Olha lá, a Eliane pegou 70 de arroz e transformou em 35 de combustível. Já tem o combustível guardado, já. Tá, então vamos fazer o gerador. Já que eu comecei a fazer o combustível, vamos meter o gerador aqui. Gerador é combustível químico. Fazer logo dois. Isso aí terá fazer pelo menos três, né? Pra manter com 3 mil aí o funcionamento. Foi até quanto a raiz de cura aqui? Foi até 52%. Cresce rápido. Ótimo. Calmante. Eu tenho 75 de aço já, mas o que eu vou pegar aqui, eu acho que vai dar pra construir um dos geradores já. Isso é bom. Bom, é claro que o mecanógeno ia deixar barato, né? Já mandaram outra invasão aqui. Deixa eu já ligar as torretas aqui antes que eu esqueça. Gabriel, prioriza. Prioriza. Gente, é pra priorizar, gente. Tá vindo o ceifador? Não, não veio o ceifador. Isso é bom. Prioriza. Bom, você é o cara, mano. Você é o cara pra resolver essa parada. Gabriel. Meu filho. Carlene. Encosta aí, minha filha. Você pegar a cobertura. Se você não ficar encostada, você não tem cobertura, né? Vai, mano. Vem logo. Bicho lento do caramba. Eu tenho que instalar o mod pra cortar essa... Já me indicaram já o mod. Depois eu vou instalar o mod pra cortar essa... Pra não ficar lento o jogo durante o combate. É demais. Pelo menos o X2 aqui, né? O X3, pelo menos. Sei lá. Então a Arlene, ela tá se tratando. O skill médico dela é zoado. Vamos ver quanto que vai subir aqui. 2.82. Acelera, joguinho. Olha lá. 2.85, ó. E aí a Eutanase, ela dá um belo boost aí no treino. Quantos por cento tá já aqui? 73. Acho que eu já colho já a primeira medicina já hoje. E aí a gente já vai atrás dos porquinhos já pra, né? Dar aquele grau. Eu tenho um porco... Melhor fácil olhar na aba de animais, né? Olha, eu tenho três machos e uma fêmea. Então, dois machos aqui eu posso mandar pro espaço. Eu preciso de mais fêmeas, né? Preciso de mais fêmeas. Aqui, essa bolinha aqui é a idade, tá? Se ele já tá pronto pra... Pra... Pra cruzar, né? Esse aqui ainda não. Ele ainda é muito jovem ainda. Mas tá bom, beleza. Logo mais a gente vai entrar nesse... Nesse parâmetro aí, por enquanto. Ah, eu tô mineirando ali aquela prata, mas de verdade eu não precisava. O que que você tá indo buscar? Olha, um monte de aço aqui. Tá bom. Gabriel. Prioriza isso aqui. Eu quero o aço que eu quero fazer logo... 94%. É um péssimo momento pra acabar a eletricidade agora. Pra dar uma erupção solar, alguma coisa assim. Eu posso ir lá e cortar a raiz de cura agora, tá? Eu não vou pegar 100% do que ela daria. E a skill de plantar do Pum, ela é muito boa. Ela tá em 12.27, ó. Então, tipo, é muito bom mesmo. O rendimento da colheita de plantas dele é 100%. Então faz toda a diferença ter um plantio alto. Por exemplo, se a Ailene for fazer esse serviço, ela também tem um skill bom de... Ela também aprende rápido a plantar, mas ela tem um rendimento de 75%. O Gabriel tem um rendimento de 98%, que ele já tem 7 pontos já. Tá vendo? Então faz toda a diferença aí o cara... Olha lá, saiu as primeiras medicina. E eu vou eutanasear o primeiro porquinho. Animais. Vou começar pelo mais jovem. Não, vou começar pelo que já é adulto já. Que é o porco 2, esse aqui, ó. Porco 2, esse aqui. Vai na aba saúde. Operações. Adicionar tarefa. Eutanasear por corte. Certo? Quem vai fazer esse trampo é a Ailene. Oh! Cadê o porco? Não, o Gabriel não. Operando o porco. Vamos lá. Gabriel pode voltar ao normal. Ó, o skill dela, médico, é 2.85. Morte, ó lá. Agora foi pra 3, o skill dela. Tá vendo? Ganha bastante, ó. Ganhou bastante. Ganhou 0.27, ela ganhou. Nessa brincadeira aí. Beleza, o porco morto é comida, né? Eita, já fez dois geradores, caramba. Tô vacilando aqui. Tá indo pro terceiro já. Falta 70 de aspa aí pro terceiro. Nice. Ok, vamos acelerar aqui de novo. Agora eu tenho uma produção constante de energia. Preciso de mais um pra eu ter 3k produzindo sem parar. E deixa eu desligar. Isso aqui que tá gastando energia que eu não tô podendo gastar à toa. É, quando eu tinha duas, três torretas, beleza. Deixar ligado, né? Mais oito. Oito é embaçado. Oito é embaçado. Precisa de roupas de frio. Quem? 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 Roupas rasgadas. Gabriel e Arlene. Mas eles têm roupa disponível. O que eles não estão vestindo? Política. Gabriel. De 51 a 100 pontos de vida. Qualquer roupa. Menos roupa de defunto. E eu tenho roupa disponível aqui. Por que ele não troca? Quer ver? Eu tenho... Não, pele humana não. Eu tenho... Cadê? Ó, tem um casaco de lã de alpaca aqui, ó. Novinho. Novinho. Me dá um isolamento de frio de 50. O Gabriel não põe porque não quer. Vou forçar. Pronto. O Gabriel já não reclama mais. Deixa eu ver aqui. Petronella. Praga em quem? Eita, nóis. Praga no Gabriel e no Cuon. Guia médica. Melhor medicina. Gabriel. E Cuon. Você tem que ir repousar. Por que você não for repousar? Cadê o Gabriel? Gabriel, Gabriel. O que você tá aprontando? Já tratando. Ele não vai aguentar isso aí não, mano. Imunidade. Melhor medicina. 64%. 61%. Tem que me manter firme e forte aqui, mano. Não posso estudar esses vacilos não. Perder agora pra praga é sacanagem. Medicina natural, ok. 60 de aço. Quanto faltava aqui pra fazer isso aqui? Falta 10. 60 mais... Falta 9. Como é que tá essa imunidade aí, Gabriel? Calma, precisa de carga. 38% de imunidade. Praga, 31. O Cuon. 41% de imunidade. Beleza. Acho que já tá sossegado. O que que vai cair aqui? Opa! Chegou em ótima hora. É exatamente o que eu tô precisando. Eu só preciso de um pouquinho mais de aço. Meu Deus. 97%. Ele tá usando medicina glitter world, né? Acho que já posso voltar pra medicina comum. Medicina comum. 28%, hein, Gabriel? Quanto deu aqui? Como é que ficou sua imunidade? 54 de 45. 60. 61. Beleza, tá na frente. A imunidade tá ganhando. Tem que manter. Tá? Quanto mais tempo o colono ficar na cama, é melhor pra imunidade. Cadê a Erlene? Beleza. Acho que assim dá pra manter, hein? Aí dá pra manter pelo menos o... Já posso desligar esse aqui. Que eu não tô usando. As torretas tão desligadas. O Cuon deve tá curado já a essa altura, já. E o Gabriel... 98, 99. Desenvolver a imunidade. Beleza. Nice. Que alívio. Beleza, agora vamos aguardar construir o outro aqui, né? Bom, meu gravador me deu uma trollada aqui. Eu perdi um pedacinho do vídeo. Que... Mas não foi nada demais. Eu só... Eles terminaram só de construir aqui o gerador a combustível. Eu coloquei pra desenterrar os corpos aqui, que estavam enterrados aqui. E pus o Cuon pra esquartejar. Tanto é que ele tá com menos 23 aqui de humor. Por esquartejar 10 corpos humanos, né? E aí só ele toma esse debuff forte. O restante toma só. Nós esquartejamos os corpos humanos, que é menos 6. E aí a durabilidade do Cuon vai ser maior. Mas ele tá de boa. Ele recebe amor direto. E ele tem uns bônus bons aí. Então não tem problema ele fazer isso. É... O que eu vou fazer aqui agora? O Cuon não era pra tá fabricando. Aí. A arte pode até deixar, mas não era pra ele tá fabricando. Quem fabrica é a Arlene. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a treinar esse skill médico aí da Arlene. Só que antes... Eu acho que eu já vou pôr pra construir um morteiro aqui, ó. Vou fazer um morteiro mais ou menos aqui, assim, ó. Nessa área. E já vou colocar uma zona aqui do lado dele. Eu vou estocar aqui. Vou proibir tudo. E o que eu vou estocar aqui? Munição de morteiro. Qualquer munição de morteiro. Aqui em prioridade crítica. Aí, beleza. Aí, agora é a Arlene que tá costurando. Vamos lá. Eu falei que ia treinar meu skill médico, eu tanaseando os bichos e tudo mais. Só que eu tive uma ideia que talvez seja melhor. Nasceu mais uma porquinha? Nasceu mais uma porquinha? Então agora eu tenho duas fêmeas e dois machos. O macho que era mais novo, ele acabou de ficar adulto. Então ele pode cruzar com as duas fêmeas, né? Só esse macho aqui, ele consegue cruzar com as duas fêmeas. Então eu vou pegar esse macho aqui, esse porco 1 aqui. E eu vou mandar ele pra uma área específica. Eu vou gerenciar uma área aqui. Pera aí, não. Zona e área. Eu vou mexer nessa área do Rufus aí. Vamos lá. Vou tirar essa área aqui dele. Tirar aqui. 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 E aqui. Então o porquinho vai conseguir vir até aqui, onde está a comida. E aí eu vou mandar ele pra lá agora. Animais, o porco 1. Vai pra área Rufus. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar se machucando. E eu vou ficar tratando ele. Então eu vou ficar treinando meu skill médico com a Arlene. Deixa eu acelerar aqui. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Essa é a minha ideia. Se não der também, de qualquer maneira... Tremendo. Vamos ver. Dormiu. O problema é que talvez... Se a Arlene estiver dormindo enquanto ele se machucar... Ela não vai conseguir tratar ele. Ó. Queimadura. Movimento 0%. E ela vai tratar ele. Ué. O bicho acabou de... E ficou termina séria. Arlene. Resgatar o porco 1. Ela tá resgatando e ele já... Peraí. Algo de errado não está certo. Ele tá pulando da hipotermia... Grave pra hipotermia... Ué. Sério isso? Peraí. Com isso a Arlene tá ganhando skill? Não tá. Ela tinha que tratar das queimaduras dele. Tá. E agora sim. Agora ela tratou da queimadura. Só não vi se ela ganhou alguma coisa. Acho que não. O movimento do porco já tá em 50% já. Já perdeu o casco traseiro e o casco dianteiro. Pra queimadura por frio. Acho que eu vou ter que eutanasiar mesmo. Assim não vai... Parece que não vai dar certo não. Ela não ganhou skill. Vamos marcar uma operação pra esse porco aqui? Saúde. Operação. Tarefa. Da onde eu tirei cerveja? Eu tenho cerveja aqui? Não tenho, né? Era só marcado lá. Saúde. Hipotermia séria. Não vai aparecer mais nada queimado? 60. Hospedando... Não, vou hospedar ninguém, mano. Sai fora. Orelha direita. É, ela tá tratando, mas não tá aumentando nada. Animais. Volta aqui pra área dos porcos. Isso, garoto. Medicina natural. Eutanasiou e ganhou... Foi pra 3.19. Beleza. Já pega aí, já passa a faca. Muito bom, tá? A ideia é essa. A ideia é essa. Agora que eu tenho duas fêmeas... Vamos ver o que a gente consegue aprontar, né? Essa aqui já tá na fase adulta, já. Porco 3. Ela nem tá prenhada. Mas vai ter que esperar, né? Vai ter que esperar, não tem jeito. Eu tô com 51 de aço. E aparentemente não tem mais nada de aço na tela. Eu tô conseguindo manter aqui minha produção de... De combustível. Tô conseguindo manter a produção de arroz também. É bastante arroz guardado. Então tá bom. Talvez se eu fizesse mais um gerador... Eu conseguiria ficar mais safe, né? Não sei. Uma construção monstruosa. Eu não tenho material pra fazer essas construções. Nem adianta pedir. Carne humana deu... 470. Carne de porco... Carne de yak. Eu ainda tenho carne de yak. Por quê? Carne suína, 61... Por que eu tenho carne de yak ainda? Ah, eu desliguei o fogão. Vamos ligar de volta. Voltar a produzir comida. E a Arlene largando o braço. Eu preciso de comerciante de produtos variados, mano. Bom, vamos esperar pra ver se aparece alguma missão que vai ajudar a gente agora. Bom, o Randy mandou aqui um grupinho caçador de humanos. Vamos ver o que que vem lá. Opa, não é grupinho nada, mano. É raposa do Ártico. Vamos fazer uma maldade aqui porque vai dar carne isso aí, hein? Se prepara. Trazer pra cá. Essa galerinha. Essa galerinha do mal. Esqueci de ativar isso aqui. Gabriel, você faz as honras. Ok. Vamos se curar agora. Guia médica. Medicina. Pode ser medicina. Cadê? Eu tenho quantas? Tenho seis. Peraí. Arlene? Arlene? Ô, Gabriel. Vocês estão de sacanagem, né? Que vocês foram deitar sem... Olha lá. What? 3.24, 3.20, 3.30. Mano, eles foram deitar sem se tratar. Fica de sacanagem comigo. Só pode ser. Doenças graves. Gabriel. Ressaca psíquica, né? Tomou várias arranhão. Nossa, arregaçaram o Gabriel. Essas raposinhas deram trabalho, viu, mano? Não esperava isso tudo, não. O Gabriel vai pra... Leva ele pra cama médica. Não vai. Tem que esperar ele se levantar e ele vai sozinho. Tá em repouso. Beleza. Tô produzindo uma quantidade satisfatória de arroz, viu, mano? Tô conseguindo manter o combustível aqui legal. Tá dando bom aqui, viu? Tô conseguindo manter bem a minha parte de... De geração de energia. Com esses três geradores aqui. Tem bastante carne ainda humana. E se o bicho pegar aqui na... 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 Na criação... Mano, a gente mata os porcos. A porca eu acho que tá grávida. Tá grávida. Tá no estágio intermediário já. Ela podia dar dois... Duas fêmeas, né? Se ela soltasse duas fêmeas... Ia ser o bicho. O Gabriel tá incapaz de andar ainda? Aí, vai pra cama médica, mano. Isso, garoto. Dor severa. Tá na hora de começar a esquartejar as raposas, né? Pra gente fazer uma comidinha legal. Aqui, o Cuon tá responsável por isso aí. Aqui, o Gabriel e o Cuon, eles podem fazer isso. Ó, o Cuon limpando a casa. Hum... Ele tá fazendo refeição simples? Não era bem isso, né? Não era isso o combinado. Bom, beleza. Eu vou aproveitar e finalizar esse episódio por aqui. Estamos chegando no finalzinho de abril-maio. Vamos entrar em Jogosto, né? Jogosto seria o verão. É, Jogosto é o verão. E aí, já tem sol de novo. Já vai melhorar a situação. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Eu tô bem. Eu não tô mal, não. Eu tô bem. Tô legal. Deu pra dar uma melhorada aqui na situação. Já tô treinando o skill médico Darlene. Já tá em 3.30. Devagarzinho, ela chega lá. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí, já tá em 4 minutos. E aí, já tá em 4 minutos. E aí, já tá em 4 minutos.